Você imagina a esperança que existe no coração de cada mineiro de que lá possa ter uma instituição do porte do Hospital do Amor para que elas possam diminuir a distância de se tratar aqui. Não tem um mineiro que não vai ter esperança dessa parceria de Barretos com o patrocínio. O Henrique Prata me falou que tinha um deputado que queria destinar um valor lá para o Hospital de Barretos que tanto atende Minas Gerais e que ele estava vendo naquilo uma forma de Barretos ajudar o Hospital de Patrocínio e que tinha aparecido um grande soldado em prol da causa. Esse soldado é o Elton Prata. É o deputado de Minas que mais investiu em Barretos. Eu sei que ele é uma pessoa que tinha vocação de todo o trabalho dele para o câncer no estado de Minas, mas ele teve esse discernimento de enxergar em nós uma âncora, uma segurança para também nos ajudar a enfrentar o câncer. Quando conheci o Tiago, me fez eu entender que era uma possibilidade de existir outros Henriques como existem pessoas que se apaixonaram em saber que como leigo também pode salvar a vida. O hospital para mim não é ego, não é vaidade, não é questão política, não é questão partidária. ela é realmente uma questão muito pessoal. Ele não veio aqui com outro espírito a não ser querer servir a Deus. Então eu não tenho nenhuma dúvida que tem algo por trás disso a não ser amor. Então por isso, se é amor, ele pode se juntar aos pão do amor. Pela proximidade que a gente conseguiu criar um vínculo forte com o Henrique Prata e com o Hospital do Amor de Barretos, a gente conseguiu essa parceria que agora a gente vem falar para vocês, que o hospital de patrocínio vai ser uma unidade do Hospital do Amor de Barretos. O nosso tamanho era para ser de aproximadamente 5 mil metros. Agora, com essa nova verba, com essa questão de Barretos estar conosco, nesse sonho, nosso projeto foi para 11 mil metros. Câncer, se não tiver o conceito de amor no princípio, não há remédio que faça efeito. Isso é a palavra do meu pai, que é um cientista, um acadêmico. Eu comprovo cientificamente isso. E na gestão do Hospital de Patrocínio, a primeira regra que vai existir é tratar as pessoas lá como se trata aqui. Porque vai ser os mesmos protocolos, a mesma vontade. Esse hospital não é do Tiago. Esse hospital não é de um prefeito, de um deputado, ou de uma pessoa só. Esse hospital é seu. Esse hospital é nosso. Esse hospital, nós vamos construir ele juntos.